Mano, vocês deram sorte, era pra ter tomado uma taca Eu penso que o melhor resultado possível foi no jogo, 0x0 é um ótimo resultado Tô vendo aqui no grupo e acho importante talvez a gente cantar o hino toda vez que for falar alguma coisa aqui Em respeito ao hino, o que vocês acham? Poste de bola, 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 poste de bola Bom, eu acho que ontem não foi um dia tão feliz, enfim, pro Diniz Não é nem porque não conseguiu ganhar, é porque perdeu na posse de bola, enfim Ô meu filho, tá escrevendo em árabe mesmo? É, bom dia a todos Além de ter tomado de três, agora preciso ler a árabe no grupo dos boleiros Ah, depois vocês acham que eu que sou louco, né? Eu que sou louco, é